salve rapaziada no canal tudo bom com vocês rapaziada é rapaziada hoje vou estar ensinando a vocês três dicas antes de ter um hot water em casa e antes de começar o vídeo já deixe seu like comenta aí se inscreva no canal rapaziada muitas pessoas estão vendo meu vídeo mas não estão se inscrevendo aí no canal se inscreve rapaziada é meta de 150 likes nesse vídeo rapaziada então segue enrolação e bora para o vídeo então rapaziada dica 1 é pra quem tem criança em casa um bebê ou 15 anos não é bom indicar um hot water adulto pra é acostumar com a criança compre um hot water filhote tipo ela aí acha como compre acha eu tenho uma irmãzinha de 3 anos e quando eu comprei a minha hot water a minha irmãzinha tinha um ano é eu comprei a arte desde bebezinho e ela nunca estranhou porque eu sempre ensinei mostrei quem é quem é o líder de casa entendeu tem que se se tornar não aqui que manda que é o dono ela sabe disso nessa ela sabe que é o dono que manda e ela respeita bem é isso e vamos lá pra 2 é 2 você precisa de um local para colocar o seu hot water deu o hot water precisa de um espaço para ele viver para ele ficar alegre não um lugar pequeno você precisa de um canil também um canil é um canil certo você precisa de um canil para colocar o seu hot water dentro bom é o que vai indicar é motivar é muito bom ficar muito preso ele tem que se adaptar com as pessoas também levar passear bom levar para ser feliz se acostumar com as pessoas morto vai muito preso não é muito bom tem que se adaptar com a pessoa e vou lá achar 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 é para ele tá brincando que vou lá fazeada é dois você precisa de um emprego muito bom porque essa raça se gasta muito muito é falando senão é porque essa raça precisa de muito dinheiro né que essa raça é gasta muito com a minha rochevali eu gasto o mínimo 300 reais por mês com ela aqui uma saque de ração é 200 reais 200 reais da ração premium com compra e o resto eu compro de outra coisa xampu sabonete essas coisas com fé vem 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 com esse tipo de coisa para ela xampu essas coisas né então apesar você precisa saber disso tá bom rapazada então apesar foi isso o vídeo espero que tenha gostado desse like então fui e aí e aí e aí